Olá turminha do quinto ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e dispostos a estudarem, ok? Ok? Peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 110. Hoje nós iremos estudar sobre os artigos. Artigo definido e artigo indefinido. Nós iremos aprender, compreender, como diferenciar esses dois tipos de artigos. Nós iremos também reconhecer quais são os artigos, certo? Página 110 diz assim, artigo definido e artigo indefinido. Leia com atenção, arrulhos. Para adormecer ao luar, o cisne ondeia o pescoço e movimenta as águas, como quem balança um beijo. A palavra um, ela dá a ideia de algo indefinido. Quando eu digo o, eu estou definindo algo. Quando eu digo a, eu também estou definindo algo. Porém, quando eu digo um ou uma, dá a ideia de que nada foi definido. Dá a ideia de que algo está indefinido. Olhem, crianças, nós temos, nós podemos separar os artigos em dois tipos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Tia Vanessa, mas quais são os artigos? Eu não conheço os artigos. Me acompanhe até a louça para que vocês possam ver, reconhecer, relembrar aquilo que vocês já estudaram sobre artigo. Certo? Temos dois tipos de artigo. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Olhem só. Os artigos definidos, definidos são A e O no singular As e O no plural Esses são os artigos definidos. Por que que são artigos indefinidos? Porque eles definem algo. Já os artigos indefinidos são Um e uma No singular Uns e umas No plural No plural Esses aqui são os artigos indefinidos. Por que que são indefinidos? Porque eles não definem, eles deixam uma coisa indefinida. Olhem só. Artigo. O que que é o artigo? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. É a palavra que acompanha o substantivo. A menina. A menina. Eu estou definindo o que é aquela menina. Agora se tivessem Uma menina. Mas qual é esta menina? Com o artigo 1 Não dá de definir quem é a menina. Mas com o artigo A Dá de definir. No caso Na frase O cisne O cisne ondeia O pescoço Olha Esse O E esse O aqui Eles são artigos O é artigo Definido Masculino Masculino Singular Sim O é artigo Definido Masculino Singular A mulher É bonita A mulher é bonita A é artigo Mulher É substantivo O artigo está acompanhando o substantivo mulher Esse A é artigo definido Olha crianças A tia mostrou para vocês a lista dos artigos A As As O Os São os artigos definidos São artigos definidos porque eles definem Eles definem Um Uma Uns E umas São artigos Indefinidos São os artigos indefinidos Detalhe Os artigos Nós temos ele No singular E no plural Certo? Nós temos ele tanto no singular Quanto no plural O gênero masculino E o gênero feminino Os artigos femininos são A As Uma Umas Esses são os artigos femininos Ok? Os artigos masculinos são Ó Ó Ós Um Uns Esses são os artigos masculinos Certo? Lembrando O artigo ele acompanha o substantivo Se o substantivo for feminino O artigo é feminino Se o substantivo for masculino O artigo é masculino Certo crianças? Outra coisa É Os artigos que estão no singular E no plural A É artigo Definido Feminino Singular As É artigo Definido Feminino Plural Uma É artigo Indefinido Feminino Feminino Singular Um Mas É artigo Indefinido Feminino Plural Ok? Ó Ó É artigo Definido Masculino Singular Ós É artigo Definido Masculino Plural Então nós temos toda essa separação Para aprender para aprender para aprender a distinguir Para aprender a distinguir para aprender diferenciar os tipos Os tipos de artigos Certo? No caso na frase A garota viajou o dia O dia todo A Esse A É artigo definido E o O Também é definido Por quê? Porque está definindo a garota E está definindo o dia Ok meus amores? Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho Qualquer dúvida Vocês me liguem Vocês me mandem uma mensagem Vocês irão responder as páginas 111 a 113 111, 112 e 113 Ok? Beijinhos Até a próxima